Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano 542 Centro, Oral Únique, por você sempre o melhor, Casa das Cores, casa com você. Tô Dimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E aí, Rody? E aí, minha gente, tudo bem? Terça-feira, dia 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Eu não poderia deixar de abrir dessa forma o nosso TVC agora, se não, dizendo a todas as mulheres que nos assistem, que nos acompanham pela TV, pela internet ou nos ouvem pelas ondas do rádio, pela cultura FM 106.5. A vocês, guerreiras, o meu mais sincero muito obrigado por vocês assistirem, por serem quem são, por serem como são, por toda a delicadeza, por toda a franqueza, por todo acolhimento, por serem verdadeiras guerreiras. A todas vocês, mulheres novas, não muito novas, mulheres de todos os cantos, de todos os sotaques, de todas as crenças, de todas as cores, de todas as religiões. Independente de qualquer coisa, sintam-se abraçadas nesse dia especial feito para vocês. Lógico, que é clichê dizer, mas eu gosto de alguns clichês. Todos os dias são das mulheres, porque elas são especiais. Pelo menos no meu coração, na minha vida, tenho muitas mulheres como referência para mim, que me ensinaram a ser o homem que eu sou. E eu tenho certeza que muitas que nos assistem, são referências para tantos outros homens. E com elas, então, a gente aprende todos os dias. Só um exemplo, que eu acho legal destacar aqui também. Em toda a história humana, qual foi a mulher comandante de um país que declarou guerra a outro país? Não me recordo. Então, se todos nós, homens, mulheres, adultos, crianças, tivéssemos a empatia que toda mulher tem, que é o sentimento de acolhimento, eu tenho certeza que viveríamos num mundo melhor. Então, mulheres, meu muito obrigado por vocês, a vocês, aliás. Que Deus abençoe e que, logicamente, todos os dias possamos fazer este exercício de reconhecer o valor de todas as mulheres. Afinal de contas, somos todos iguais perante a Deus, perante a lei, perante ao ser humano. Então, a vocês, mulheres, aquele abraço apertado de um homem que reconhece o seu devido valor. E assim deveríamos ser todos. Feliz Dia Internacional da Mulher! Estamos começando o seu TVC agora. E não poderíamos deixar de destacar, trazer o primeiro destaque do nosso TVC de hoje, se não, por uma mulher. Tati, é com você! Olá, Rúdi, bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco, informações aí para os universitários que possuem FIES e estão em atraso com o financiamento. Possibilidade de refinanciar as dívidas desse financiamento. Eu explico direitinho, já, já, em uma reportagem aqui pro TVC agora de hoje. E como não poderia ser diferente hoje, é lógico que é um dia muito especial, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A gente vai ver muito mais, como, por exemplo, conquistar o comércio aqui de Três Lagoas por causa do Dia Internacional da Mulher. Ainda sobre elas, conversaremos com a delegada da Delegacia da Mulher aqui de Três Lagoas. Que, infelizmente, a cidade tem registrado números assustadores em relação à violência contra a mulher. A gente também não pode tapar o sol com a peneira. A gente tem que tocar neste assunto, sim, para ver se a gente consegue eliminar esse tipo de situação. Ninguém merece ser agredido. E, obviamente, vamos trazer uma matéria muito especial falando de mulheres empreendedoras. Muitas estão dominando não somente o mercado de trabalho, mas também a direção de empresas. E, logicamente, estão à frente de muitas lojas, comércios, empresas pequenas, grandes. Afinal de contas, o olhar de uma mulher, muitas vezes, na grande maioria das vezes, faz uma baita de uma diferença. Vamos ainda trazer o que foi destaque no setor policial nas últimas horas. Tem a previsão do tempo e muito mais para você no seu TVC agora. Vamos que vamos, minha gente. Terça-feira, 8 de março de 2022, exatamente 11 horas mais 8 minutos. E, olha, vamos começar assim, né? Dia Internacional da Mulher. Dia em que muitos maridos, companheiros, namorados, filhos, presenteiam as mulheres que fazem a diferença na vida. Daquelas mulheres especiais. Quem aguarda com bastante expectativa também, essa data, são os comerciantes aqui de Três Lagoas. E a Tati Simon percorreu a nossa cidade para conversar, então, com esses comerciantes, para saber qual é a expectativa para esse dia. É uma reportagem muito bacana sobre o varejo. Hoje, vamos ver. Terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Depois do Natal, essa é a grande data tão aguardada no início de ano pelo comércio de Três Lagoas. O varejo se planeja para isso, aumenta o estoque, contrata vendedor temporário e até estende horário de funcionamento. Tudo para garantir um faturamento maior neste mês. Quem confirma é a gerente desta loja, Andresa Lopes. A gente se prepara sim para o Dia da Mulher, que é uma data muito importante para nós, ainda mais para o nosso comércio, que é 90% voltado para o público feminino. Então, como são os homens que vêm procurar produtos para aquela mulher querida e especial da vida deles, nós formamos kits e combos que vão servir de sugestão de presente para essa mulher tão especial nessa data querida, né? O movimento aumenta sim, é muito bom. Nos primeiros dias que antecedem o dia 8, a maior procura são das empresas, que elas querem presentear suas colaboradoras, né? Já na véspera e no dia, a maior procura são os maridos, os namorados, os companheiros, que querem presentear aquela pessoa especial, mãe, esposa, avó. O Dia Internacional da Mulher é uma data muito esperada pelo comércio de Três Lagoas, tão esperada quanto o Dia das Mães, que é a principal data para o comércio local. Agora, aqui nessa loja, uma loja voltada para o público feminino, os estoques foram aumentados justamente à espera da data. Inclusive, estratégias foram criadas justamente para alavancar ainda mais as vendas no Dia Internacional da Mulher. Então, nós formamos kitzinhos de skin care, de maquiagem, de bijuterias, o que facilita muito nas escolhas deles. E são as flores, o clássico que nunca sai de moda, uma das primeiras opções da maioria dos homens. O seu José Luiz não foge à regra. Para a esposa, orquídeas. Sim, vou dar uma orquídea para ela, que ela merece. Ela gosta muito de orquídea. O senhor não acha importante esse gesto, essa homenagem? Sim, é uma das melhores homenagens. Um presente sempre é ótimo. Imagina, a mulher gosta muito de flores. Qualquer coisa que der, o senhor acha que já é vale? Qualquer coisa, qualquer coisa. Desde que ele saiba o gosto da mulher. A Mayara também aproveita a data para presentear as mulheres especiais da família. Todo ano, a gente sempre tem que comprar um presentinho, algumas coisas, para a gente lembrar. Às vezes o maridão também faz uma surpresa. Já fica a dica aí para o marido em casa? Já, com certeza. O marido tem que lembrar, tem que chegar a fazer uma surpresinha, porque o dia da mulher é todo ano, é todo dia não. É uma vez por ano, né? Então é bom ganhar um presentinho. De acordo com o proprietário desta floricultura, Ronaldo Soares, as expectativas são das mais otimistas. Mas confessa, a compra é feita sempre de última hora pelo Três Lagoense. O estoque aumenta, né? Porque é uma data que vende mais do que o normal. Então a gente aumenta o estoque bem. A gente se prepara, sim, sempre contrata um ou dois colaboradores a mais para ajudar. E a expectativa é boa, que vai ser um ano bom. A procura é no dia. No dia e na véspera. Semana anterior já ainda não vai. Porque é presente, né? Então a pessoa vem um dia antes, já vem no dia mesmo. O maior movimento é no dia. Por conta da data, o PROCON de Três Lagoas chegou a realizar uma pesquisa comparativa. 14 estabelecimentos comerciais e 17 produtos foram analisados. Entre eles, o buquê de rosas. O presente é comercializado a uma variação de R$ 118 a R$ 150. As cestas de café da manhã variam entre R$ 130 e R$ 160. O que mais vende são as rosas e as cestas de café da manhã, nessa data. Vende bastante orquídea também, mas o carro-chefe mesmo é o buquê de rosas. No dia da mulher, todo mundo ganha presente, né? Toda mulher, não só a esposa, não só a namorada, mas a amiga, toda ganha presente. Para os atrasadinhos de plantão, que ainda não compraram, o comércio de Três Lagoas funciona hoje em horário normal, até as seis da tarde. Seis da tarde, dá tempo de passar, que seja uma lembrancinha, um presentão, uma rosa, um buquê. Vale dar esse destaque, né? Vale você demonstrar o que você sente pelas mulheres que fazem parte da sua vida. E lembrando, tá, minha gente, que quando a gente fala de mulher, atenção, viu, homens. Não é só a esposa, não, a companheira, a namorada. Tem a mãe, tem a irmã, tem uma colega de trabalho que muitas vezes faz a diferença, que te ajuda, que te auxilia. Tem aí uma vizinha que muitas vezes te acolhe quando você precisa. Enfim, são tantas mulheres nas nossas vidas, né, que vale um abraço, vale um aperto de mão, vale uma mensagenzinha. Falou, olha, parabéns pelo dia da mulher, destaca essa mulher, as suas qualidades. Os defeitos, a gente, os nossos defeitos, a gente não gosta de ser destacado, né, então esquece. Mas lembra das qualidades, ressalta a beleza dessa mulher, levanta a autoestima dessa companheira, dessa amiga, dessa irmã, dessa mãe. Às vezes uma palavra, gente, faz tanta diferença, faz mais diferença, às vezes, que um presente. E às vezes um presente se entrega ali de forma fria, sem sentimento, não faz diferença. Agora, uma palavra, uma frase dita do fundo do coração, com verdade, com emoção, com carinho, com amor. Nossa, às vezes você faz com que essa mulher, que já é uma guerreira, que já é forte, torne-se uma rocha inquebrável. Então, demonstre o carinho às mulheres que estão ao seu lado, viu? E ainda nesse tema, ainda falando sobre as mulheres, né, além de coragem, força dessas guerreiras, elas também, infelizmente, sofrem com a violência doméstica. A nossa equipe de reportagem entrevistou a delegada da DAN, que é a Delegacia aqui da Mulher de Três Lagoas, Letícia Mopes, que é a titular da Delegacia de Atendimento à Mulher. E ela alertou sobre os casos de violência aqui na cidade de Três Lagoas, que ocupa, infelizmente, o terceiro lugar no ranking de casos de agressão contra mulheres em Mato Grosso do Sul. Uma triste realidade que tem que ser combatida dia após dia. Vamos ouvir. Desde os primeiros sinais de ciúmes excessivo, controle do companheiro sobre a vida financeira, sobre as amizades, os familiares, os primeiros sinais de ameaça, xingamentos, a mulher deve estar atenta e denunciar esses casos para que não chegue ao extremo de um feminicídio. Está sempre alerta e não perdoar, não deixar passar esses crimes menos graves para que não se chegue ao extremo. Sim, o que a gente sempre fala é o seguinte, por mais que a medida protetiva não seja um policial à sua porta 24 horas, porque isso não existe, já é alguma coisa e para a maioria dos casos ela funciona assim. Temos o monitoramento por tornozeleira eletrônica e no caso da medida protetiva, a mulher noticiando, o juiz pode decretar prisão ou o homem pode ser preso em flagrante. A semana passada mesmo tivemos dois casos de homens que quebraram a medida protetiva e foram presos por prisão preventiva. Então é sempre importante denunciar para que isso não passe em branco e o homem tenha ao menos uma reprimenda inicial nesse momento. Eu tenho uma frase que eu repito aqui quase que diariamente. Mulheres não se calem, vítimas não se calem, não deixem de denunciar o seu agressor, o seu algoz, por mais próximo de você que ele seja. E aí a gente trata do marido, a gente trata de um irmão, a gente trata de um pai, a gente trata de um vizinho. Mulheres não se calem, denunciem os seus agressores. Infelizmente, Três Lagoas, ela está nesse ranking, eu já conversei com a doutora Letícia Mopes sobre esse tema. Infelizmente, esse grande número de violência contra a mulher que acontece aqui em Três Lagoas, existe um dado preocupante, a reincidência. Mulheres que são agredidas uma vez, fazem a denúncia, fazem o boletim de ocorrência, mas em dado momento acabam aceitando o seu agressor de volta para dentro de casa. E infelizmente, essas mulheres, mais uma vez, são agredidas. Entendam, se um homem tem coragem de te xingar, ou seja, te agredir verbalmente, de alguma forma te menosprezar, tentar te diminuir, tirar a qualidade do seu serviço, menosprezar o que você está oferecendo, esse homem, ele não te ama. Ele quer um capacho, ele quer alguém para se escorar, ele quer alguém para colocar para baixo e se sentir melhor de alguma forma. Esse homem não te ama. Homem que ama de verdade, dá carinho, transmite segurança, amor, isso é que ele vai te dar. Ele vai te tratar como você merece, como uma mulher que está do lado dele como companheira. Amor não é bater, amor não é agredir, amor não é afastar dos amigos. Não, a partir de agora você não pode andar com tal pessoa. Isso não é amor, tá, mulheres? Isso não é cuidado. Porque, infelizmente, às vezes, algumas mulheres confundem essa agressão com cuidado. Ah, não, ele está pensando no nosso bem. Não, ele está pensando nele. Apenas nele. Homem que tenta afastar a mulher dos amigos, dos familiares, tenta impedi-la de trabalhar, tenta impedi-la de usar certos tipos de roupas. Isso é manipulação. Isso é tentar fazer com que você fique extremamente dependente dele e não tenha mais autonomia para nada. Sinais de alerta, a gente vê aos montes. Então, mulheres, não se calem. Assumam o papel protagonista das suas vidas. Sejam protagonistas das suas vidas como vocês são, como vocês cresceram para ser. Eu falo, mulher nenhuma precisa de homem para viver. O contrário também existe. O homem também não precisa de mulher para viver, mas, enfim. Homem, eu acho que é muito mais dependente de mulher do que o contrário. E eu falo por experiência própria. Eu não me vejo sem a minha mãe, sem as minhas irmãs, sem a minha esposa. Não me vejo. Se eu ficar isolado delas, eu fico louco, maluco. Mulheres, vocês são fortes. Vocês são incríveis, são inteligentes, são amorosas. Então, ganhem o seu lugar de destaque. Vocês não precisam de homem para viver, não. Eu acho que o homem precisa muito mais. É por isso que tem medo. Por isso que, infelizmente, esses agressores batem, agridem, menospressam, porque eles sabem que não são superiores a essas mulheres. Deixa eu dar um recado rapidinho para vocês aqui no TVC. Afinal de contas, a gente tem que pagar as contas, né? Vamos falar da Todimo, meu povo. Olha, redescubra a sua casa com a Todimo. Presta atenção. São diversas ofertas exclusivas que esperam por você para reformar ou construir a sua casa. Porcelanato Helena, 61 por 1,20m, esmaltado, polido e retificado, 119,90. Tem ainda torneira flexível, sabe aquela bonitona, bacana, para cozinha? 119,90 também. Tem veneziana Sassazac branca, 999,90. Gente, veneziana Sassazac é a marca boa, viu? Caixa de gordura da Tigre, com cesta e tampa, 379,90. Lustre Startec rico, 329,90. E tem mais novidades, viu? Presta atenção. Agora a Todimo tem cartão, minha gente. Olha que demais. Com ele você parcela suas compras em até 10 vezes sem juros. Se você preferir também, você pode pagar em até 36 parcelas fixas. E olha que demais. E o seu limite para compra na Todimo pode ser triplicado. É isso mesmo. Você tem o primeiro aprovação. Quase que falei aprovamento. Aprovação. E aí esse limite pode ser triplicado. Olha que bacana. Tudo isso com a menor taxa do mercado. Menor até mesmo do que aquele seu banco lá, que você trabalha com ele regularmente. É ou não é demais? Visite agora mesmo uma das lojas e faça já o seu cartão Todimo. Todimo, redescubra a sua casa. Aqui em Três Lagoas está ali na Capitão Linto Mancini, 311. No centrão da cidade. Fácil, fácil de encontrar. Avenida Capitão Linto Mancini, 311. E com estacionamento coberto para você não ter problema nenhum. Vai lá, Todimo! Ainda falando sobre as minhas lindas... Atenção você, minha linda telespectadora. E atenção meus lindos telespectadores também. Presta atenção a uma série muito bacana que a gente está apresentando essa semana. Matérias de mulheres diferenciadas. Que fazem a diferença. Que regaçam a manga. Que, enfim, fazem o que querem da sua vida. Na série especial que nós preparamos, então, para vocês nesta semana, em comemoração à Semana da Mulher, hoje a gente exibe um episódio destinado às mulheres empreendedoras aqui de Três Lagoas. A Tati Simon conta uma história muito bacana de quem sobreviveu às crises da pandemia e se mantém firme e forte com as portas do seu comércio abertas. Vamos ver. Coragem. Força. Superação. A Malu é filha de comerciante. Corre na veia o sangue de empreendedor e não à toa, ela seguiu os passos do pai há mais de uma década e vive diariamente os desafios que é ser profissão empreendedora. A Malu engrossa as estatísticas. 74% dos negócios atuam no comércio eletrônico, de acordo com uma pesquisa feita pelo SEBRAE em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Pudera. A pandemia serviu de trampolim para tantos outros comerciantes. Olha, a gente já trabalhava bastante com rede social, né? E com a pandemia a gente ativou ainda mais isso. Hoje a gente faz entrega aqui em Três Lagoas, né? Para os clientes, faz entrega para o Brasil também, quem precisa. Tem a opção de retirada também do cliente. Então, só ativou ainda mais o que a gente já fazia. No geral, assim, os comerciantes, os empreendedores vinham falando, né? Do e-commerce e tal. Mas com a pandemia, hoje a gente... Muitas vendas minhas eu dependo do e-commerce já. A Malu é a personificação de tantas mulheres. Ela entra empreendedora, vira influenciadora digital, que também é vendedora e até entregadora. É a versão empreendedora de 2022. Olha, a mulher, além de ser mãe, esposa, dona de casa, ela ainda cuida do negócio dela, tem muita garra, eu vejo muita força das mulheres, então eu tenho muito orgulho. E é bem isso mesmo. A Malu faz stories. Sextou, gatonas! E vocês já prepararam o look de hoje? Eu sei que vocês já estão querendo novidades, né? Então, olha isso aqui que chegou na loja para vocês. Esse look lindo, exclusivo, que vocês só vão encontrar aqui na loja. E digo mais, gostou? Já arrasta para cima. E até live nas redes sociais passou a fazer. Vamos entrando, gente, que hoje a live está babadeira. Eu quero ver todo mundo mandando aviãozinho aí para os amigos para aproveitar essa live de 50%, hein? É que mulher é isso mesmo. Mulher é versátil, dinâmica e corajosa. Há dois anos, um vírus mudou a forma com que vemos o mundo e como consumimos produtos e serviços. Essa repentina mudança não é apenas temporária. Ela veio para ficar e as empresas precisam se adaptar a este novo mundo. Prova disso é o que mostra uma pesquisa feita por uma empresa de pagamentos online. Um a cada quatro entrevistados disse que vai continuar comprando no online. A Malu é empreendedora há 11 anos e desde 2020 entendeu que conciliar o negócio com o comércio eletrônico era mais do que necessário. Até pela comodidade do cliente, né? A facilidade. Hoje o cliente compra de casa. Hoje mesmo cedo eu estava fazendo uma compra online. Então, tanto o mercado, não só a roupa, né? Hoje você recebe mercado, farmácia, tudo dentro de casa. E isso facilitou até a gerar mais compra. Eu já agradeço muito a situação atual, porque na pandemia eu fiquei sozinha. O comércio fechado eu vinha fazer vídeos, fazer fotos. E à noite eu saía entregando para os clientes. Então foi um momento muito delicado até para mim, pessoalmente, porque foi puxado demais para a minha empresa. Eu não senti o impacto, né? Hoje, graças a Deus, tenho dois colaboradores que me ajudam muito. A gente tem entregador. Tudo ficou muito mais fácil, né? Hoje eu vejo o maior cuidado com o cliente. Não é só vender, é fidelizar. Então, o cliente que está aqui na loja hoje, apesar de ter toda essa venda digital, é bom a gente pensar também no cliente físico, ele aqui dentro da loja, né? Então, pensar também na parte como ele vai ser atendido, o que eu posso oferecer dentro da loja, porque isso aqui também não pode acabar, né? Em Três Lagoas, são mais de 4 mil microempreendedoras individuais. O segmento da Malu é o segundo mais forte na cidade, que é o de varejo de roupas e só perde para o setor de beleza. A maior parte de quem é MEI tem entre 31 e 50 anos de idade. Empreender é sempre um desafio. Ele é ainda maior para as mulheres, que muitas vezes lidam com a maternidade, com a casa e com os negócios ao mesmo tempo, de acordo com Luciele Lima, a coordenadora do programa Delas, do SEBRAE de Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, nós temos em torno de 2 mil mulheres que estão à frente de algum negócio, né? Elas estão responsáveis por gerar renda para a sua família. Então, equivalente, números aí, nós avaliamos em pesquisas realizadas pelo próprio SEBRAE, qual é o número de mulheres que estão à frente? Então, é de 50%. Homens e mulheres empreendem na mesma proporção. É a grande oportunidade para a mulher, quando ela vê o empreendedorismo, né? Então, ela vê muito relacionado à pós-maternidade, porque ela tem essa dificuldade de conciliar a carreira e a maternidade. Então, ela empreende por necessidade. E muitas vezes, em algum dom ou habilidade que ela tem. Seu negócio ficou, faturou mais, se consolidou mais na pandemia? Posso dizer que sim, graças a Deus. O começo da pandemia foi impactante, mas a gente conseguiu recuperar isso. A Maluta no varejo desde 2011. Há dois anos, tem se empenhado muito nas vendas online. Redes sociais são fortes ferramentas para o comércio dela. O modelo tem dado tão certo que a empresária já está prestes a inaugurar o próprio site de vendas. Vida longa, as empreendedoras Três Lagoenses. O que eu falei dessas mulheres incríveis, maravilhosas, empreendedoras, trabalhadoras, mães? Algumas, pai e mãe ao mesmo tempo, fazem esse papel duplo. Então, a vocês mulheres, acho que é arrepiável só de pensar em tantas mulheres guerreiras que fazem parte da minha vida, da minha história. Não, e eu ainda gosto de falar, porque não são somente as mulheres aqui que eu falo quando fazem parte da minha história, as que estão no meu seio familiar, não. Muitas gestoras, mulheres que foram minhas chefes, que me ensinaram tanto, mas tanto, que, olha, eu não tenho, às vezes, palavras para demonstrar tanta gratidão. Porque, olha, eu tenho algumas mulheres profissionais, jornalistas, que me ensinaram, que foram divisores de águas também na minha profissão, na minha vida profissional. Então, às vezes, por isso que eu falei, às vezes tem uma colega de trabalho sua que só por exemplos, às vezes nem te fala nada, só por exemplos ela te ensina muito, né? São umas guerreiras, né? São umas... Meu povo, presta atenção, deixa eu falar para você de uma novidade muito bacana. Vem comigo a partir de agora, transporte de qualidade. Conheça o aplicativo de mobilidade urbana Canário Brasil. Olha, o Canário Brasil te leva para o trabalho, para o passeio, no happy hour, para onde você quiser. Um aplicativo feito pensando na sua segurança, no seu conforto e, logicamente, também na agilidade, na praticidade. O melhor preço e atendimento para você, rápido, do jeito que você precisa. Baixe agora mesmo o aplicativo no Google Play ou na Play Store Canário Brasil. Você em movimento. Gente, está aqui, ó. Essa aqui é a logomarca. Então, você vai agora mesmo na loja de aplicativos aí no seu celular, na Play Store, Google Play, enfim. Você vai baixar Canário Brasil. Já está disponível aqui em Três Lagoas. Se você precisa de transporte com qualidade, com segurança, presta atenção, hein? Isso é muito importante. Muito bem, motoristas muito bem qualificados, preparados, treinados, do jeito que você tanto precisa. Já está à sua espera, então. Baixe agora mesmo o aplicativo Canário Brasil. Muito fácil de encontrar. Vai lá, baixa, faz o seu cadastro rapidinho e aí é só aproveitar a viagem. Canário Brasil, minha gente, corra para a sua loja de aplicativos aqui no celular. Vai lá, digita Canário Brasil, instala o app aí no seu celular e aí, obviamente, viagem com a maior tranquilidade do mundo. Afinal de contas, a gente sabe a importância da carga que está sendo levada nesses carros, que é a sua vida. Então, por isso que você tem que confiar. Aliás, você tem que estar em um carro que te forneça toda a segurança do mundo. Não perca tempo, baixe agora mesmo Canário Brasil à sua disposição. Três Lagoas tem uma nova forma de se locomover. Canário Brasil, baixe agora mesmo o aplicativo. Bom, agora com o meu querido Alfredo Neto. Coloca o Alfredinho aqui que está girando, está rodando, está pelas ruas da cidade. Justamente ele vem agora para fazer alguma atualização para a gente das ocorrências do setor policial nas últimas 24 horas. Alfredo, é com você, meu querido. Onde você está e quais são as notícias? Olá, Rude. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC Agora. Parabéns a todas as nossas mulheres acompanhando o TVC, seja na TVC Canal 13.1, seja pela internet. Aquele parabéns todo especial. Rude, tivemos uma segunda-feira tranquila, graças a Deus, depois daquele final de semana tumultuado. Ocorrência registrada na DEPAC, também na terceira delegacia e na primeira, apenas de ameaça. Duas ameaças foram registradas nas delegacias. Na terceira DEP, um corretor de imóveis foi autuado, foi denunciado por um cliente após um desacordo comercial. O cliente relatou que após ir fazer o acerto do contrato feito com esse corretor, esse homem contábil, eles entraram em desacordo e o contador falou que não estava querendo receber aquele valor, que era muito mais, e que se ele não pagasse, ele iria pagar caro com isso. Se sentindo intimidado, a vítima procurou a terceira delegacia de polícia civil, aonde registrou o boletim de ocorrência. Já na DEPAC, a ocorrência foi registrada após um homem que estava em uma moto pela área central ter flagrado por agentes municipais de trânsito com a moto com documento atrasado. A moto precisou ser apreendida, mas antes dos agentes conseguirem levar a moto, eles precisaram chamar a polícia militar, porque o proprietário da moto começou a intimidá-los, dizendo que era familiar de um sargento da PM e que isso não ia ficar assim, a coisa ia pegar para o lado deles. Com o celular filmando, tentando intimidar os agentes públicos, ele tentou levar a moto sem ser punido pela infração, mas não teve jeito. Assim que a polícia militar chegou no local, disse que parente de qualquer um seria levado para a delegacia para o cumprimento da lei, e assim foi feito. O caso foi registrado como ameaça, os dois agentes municipais de trânsito preferiram manter a denúncia de ameaça e a moto foi recolhida para o pátio do DETRAN e a multa de trânsito elaborada para o homem, que agora vai ter que, além de pagar o documento atrasado, pagar a multa de trânsito, vai ter que responder pela dupla ocorrência de ameaça contra os funcionários públicos. Rúdi? Perfeito, meu querido. Obrigado pela sua participação. Está aí informações do setor policial com o Alfredo Neto, que por sinal, daqui a pouco tem muito mais notícias, informações da polícia, enfim, do setor policial, do trânsito e tudo mais, no pulseira de prata, né Alfredo? Isso mesmo, Rúdi. Daqui a pouco a gente irá mostrar, a gente vai trazer, exibir com exclusividade, uma entrevista com a delegada doutora Nelly, ela que está à frente do caso do duplo feminicídio e tentativa de feminicídio, aonde ela vai relatar ali com exclusividade que muito mais pessoas iriam acabar sendo vítimas do José se a arma não tivesse falhado, já que a intenção dele era de liquidar com a vítima de todas as pessoas que estavam reunidas com a ex-mulher dele naquela tarde de domingo que terminou de forma trágica. Daqui a pouco todos os detalhes no pulseiro de prata. Rúdi. Perfeito, meu querido, um forte abraço para você, tamo junto, viu? Tá aí o Alfredo Neto, minha gente, diretamente das ruas da cidade, trazendo informação do setor policial para você ao vivo aqui no nosso TVC Agora. Imagens neste momento da Avenida Antônio Trajano dos Santos, olha aí, ó, 34 graus, se prepara porque hoje calorão vai tomar conta. Já já volto com muito mais para você, não sai daí, minha gente! Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiana, amiga. Beijo baiana? Vixe, mãe! Esmalte sintético Velocor Galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de 72. E seis e noventa. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Todo dia, Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 60x60, retificado R$ 72,90. Bacin Cepa Zip com caixa R$ 399,90. Serra Mármore Bosch R$ 479,90. Impermeabilizante Quartzolite Tec Plus Top R$ 59,90. Parcelem até 10x sem juros ou 36x fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Todimo. Precisou? Encontrou? Comprou. Olha, meu povo, estamos de volta e vamos agora diretamente para Campo Grande conversar com... Pra cá, meu filho, vem acompanha. Era pra ir pra outra lá, Ricardinho. Fala, meu querido, tudo bem? Bom dia. Geliel, tudo bom? Bom dia, Rude. Bom dia a todos os nossos telespectadores que estão aqui nos assistindo nesse momento. Bom, antes de qualquer coisa, vamos dar as boas-vindas, porque é a primeira vez, pelo menos comigo, né? Que o Geliel participa aqui e entra ao vivo junto com a gente no TVC Agora. Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, eu agradeço. Bom, vamos lá. Qual é o destaque da capital desta terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher? Bom, Rude, hoje brasileiros e bolivianos foram presos pela Polícia Federal, que resultou na prisão de seis pessoas. Segundo as informações que foram divulgadas pela Polícia Federal, um ônibus que transportava aproximadamente 40 imigrantes ilegais foi parado pelas autoridades próximo à saída de uma chácara no município de Corumbá. Ainda de acordo com as autoridades, o veículo tinha como destino a cidade de São Paulo. Foram apreendidos um ônibus, uma van, dois veículos utilizados no transporte dos imigrantes e uma quantia de R$ 3 mil em espécie. A Polícia Federal também informou a gente que somente esse ano já é o quarto flagrante realizado em Corumbá desse tipo de ocorrência envolvendo o transporte ilegal de imigrantes. Bom, na verdade, esse é um problema que não é de hoje, né? No ano passado a gente já falou sobre isso aqui também, dessa travessia ilegal, enfim. Mas, obviamente, que é um trabalho que tem que ser feito quase que periodicamente, né, Julião? Exatamente. Não é um problema que é de hoje, né? A gente já viu esse problema várias vezes, principalmente na fronteira, lá em Corumbá. Mas é um parabenizar, na verdade, o trabalho da Polícia Federal, não somente com essa operação, mas com outras operações, não só da PF, também da PRF, que atuam nas rodovias, impedindo, inclusive, esse tipo de coisa para acontecer e regularizando também a situação desses imigrantes, né? Meu querido, um forte abraço para você. Muito obrigado pela sua participação junto com a gente. Eu agradeço. Um ótimo dia a todos e um feliz Dia Internacional das Mulheres, Rui. Tá aí, tá certo. Valeu. Abração para todo o nosso time. Ah, e opa, calma aí. Transmita a todas as nossas jornalistas, as nossas colegas de trabalho, o meu Feliz Dia da Mulher para todas as nossas colegas aí da Rádio CBN em Campo Grande, tá bom? Não esquece. Com certeza, pode deixar comigo que eu vou passar o recado. Valeu, tá dado então, valeu. Tá aí o Gileal, diretamente lá da Rádio CBN em Campo Grande, falando ao vivo junto com a gente aqui. Meu povo, presta atenção para você, principalmente você, trabalhador e trabalhadora, que infelizmente não tem acesso, por exemplo, a um plano de saúde. A Clínica Amor Saúde chegou para suprir essa necessidade. Você que precisa, por exemplo, de uma consulta com horário marcado, para não ficar esperando na fila, nada disso. A Clínica Amor Saúde vem justamente para te oferecer serviço de qualidade, com rapidez, agilidade, tratamento humanizado do jeito que você merece. Tudo isso em um só lugar. A Clínica Amor Saúde aqui em Três Lagoas está ali na Antônio Trajano dos Santos, número 542, no centro da cidade. Ah, e olha só, não esqueça. Lá na Clínica Amor Saúde você tem, por exemplo, um clínico geral para fazer aquele check-up, cardiologista, nutricionista, ginecologista, dentista. Imagina só você poder cuidar dos seus dentes todos em um lugar, pagando muito menos do que é o habitual. A Clínica Amor Saúde, ela tem um sistema de trabalho diferenciado. É isso mesmo. Por isso que ela consegue cobrar um valor muito, muito abaixo do que é praticado no mercado, minha gente. Então, não tem nem como você fazer uma comparação do valor da consulta na Clínica Amor Saúde ou com o valor das outras clínicas tradicionais. Gente, é muita diferença. Essa diferença aqui é absurda. Na Clínica Amor Saúde o valor é muito baixo, o que cabe no seu bolso. Tem consultas a partir de R$ 27,00. É isso mesmo. Agora é o seguinte, não para por aí. Porque a Clínica Amor Saúde, ela pensou em absolutamente tudo o que você precisa para manter uma boa saúde. Porque, vamos falar a verdade, a prevenção é ainda o melhor remédio. Então, você tem acesso a essas consultas, a médicos profissionais que vão te atender com calma, com paciência. Você vai chegar lá, passar pela triagem, vai entrar no consultório. Com toda a calma do mundo, você será atendido. Aí, se você precisar ter acesso, por exemplo, a exames, realizar algum tipo de exame, a Clínica Amor Saúde também pode te oferecer no mesmo formato, trabalhando com valores muito abaixo do mercado. Por isso que a Clínica Amor Saúde tem feito a diferença na vida de tantas pessoas. E você pode ser mais uma pessoa com uma vida, uma saúde tranquila, uma saúde em dia e, obviamente, com valor que cabe aqui no seu bolso. Então, cuide de você, cuide da sua família, aqui ó, na Clínica Amor Saúde. Faz o seguinte, liga aqui ó, 2020 0790, 2020 0790. E detalhe, viu? Se você não quiser ligar, você pode mandar mensagem de texto. Salva esse número aqui na sua agenda, aí você manda mensagem de texto, 2020 0790. Eu sei que você está assistindo a gente agora, com o celularzinho na mão, salva na agenda, manda um oi ali pelo WhatsApp, tire suas dúvidas e agende a sua consulta. Rápido, rápido. E ó, o precinho desse tamanzinho assim, ó, pequenininho assim, ó. Acabando no seu bolso mesmo e você poder cuidar da família, aliás, cuidar da saúde da sua família inteira, daqueles que você mais ama. Recado importante para você que tem aí, por exemplo, o FIES, que é o financiamento estudantil. Dívidas no fundo de financiamento estudantil pode, então, ter desconto de até 92% ao renegociar o saldo devedor. O programa do Ministério da Educação financia a graduação na educação superior em todo o país. Vamos ver na matéria. Estudantes universitários que possuem contratos firmados até 2017 com instituições financeiras credoras para o FIES, o financiamento estudantil, podem agora pedir o refinanciamento do FIES. Atualmente, pelo menos 2 milhões de contratos estão na fase de quitação com o saldo devedor que ultrapassa a casa dos 87 bilhões de reais. Além disso, a taxa atual de inadimplência é de 51,7%. E para reduzir esse percentual, o governo editou medida provisória que permite descontos de até 92% no saldo devedor do FIES, que podem ainda ser parcelados em até 150 vezes. A norma foi convertida em lei e já entrou em vigor. Agora, os bancos são obrigados a concederem esses descontos. Mas é importante ressaltar, as condições e o percentual de desconto vão variar de acordo com o perfil de cada aluno e com o tempo de atraso no pagamento. Tem direito à renegociação de FIES qualquer estudante com contrato de financiamento firmado até 2017. Na prática, funciona da seguinte forma. Para quem está entre 90 e 360 dias inadimplente, terá 12% de desconto na dívida, além da isenção de juros e multas, com parcelamento em até 150 meses. Situações em que as parcelas estão a mais de 360 dias de atraso de estudantes inscritos no cadastro único ou que foram aprovados no auxílio emergencial, terão desconto de 92% da dívida consolidada. Para os demais casos, o desconto é de 86,5%, com parcelamento de até 10 vezes. Para fazer a renegociação, tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil oferecem o serviço de forma digital por meio de seus aplicativos. Na Caixa Econômica, a expectativa é de que até 800 mil estudantes com dívida média de R$ 35 mil façam a renegociação de seus contratos de forma 100% digital. Já no Banco do Brasil, mais de 500 mil estudantes estão com o FIES em atraso. De acordo com o Coordenador-Geral de Concessão e Controle do FIES, Rafael Tavares, as renegociações devem ser feitas diretamente no Banco Financiador. Essas renegociações deverão ser realizadas diretamente no agente financeiro onde o estudante contratou o FIES, seja na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, e serão disponibilizadas em breve por esses agentes financeiros. O valor mínimo da prestação é de R$ 200,00 e a promessa é que o nome seja retirado dos cadastros restritivos de crédito a partir do pagamento da primeira parcela. Uma boa oportunidade, a gente sabe que a vida do estudante hoje no Brasil não é fácil, principalmente para quem precisa do FIES. Se faz o FIES, muitas vezes é porque realmente precisa, necessita. E infelizmente, durante a faculdade, muitos não conseguem um emprego bacana, legal, que paga bem. Eu falo por experiência própria, a gente penei demais aí quando estava fazendo faculdade. Eu paguei praticamente toda a minha faculdade fazendo estágio. Imagina só, com salário de estagiário, que é muitas vezes abaixo do salário mínimo. A vida não é fácil. Então, eu sei que muitos desses estudantes se tornaram inadimplentes, não foi por má vontade, não. Foi infelizmente porque a ocasião impediu de conseguir colocar em dia essa situação. No meu tempo, ainda não tinha muito claro como funcionava o FIES, então todo semestre eu tinha que renegociar. Praticamente todo semestre eu ia lá fazer renegociação para continuar estudando. Mas graças a Deus, aos trancos e barrancos, a gente conseguiu. Não é fácil. Coloca a pisadinha para mim, coloca a pisadinha para mim. Gente, foram 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN de Comunicação. Mas agora chegou a grande hora. Chegou o momento mais esperado. Dia 6 de maio você vai ver ao vivo aqui na TVCHD. A partir das 11 horas vai acontecer o sorteio final da promoção e explosão de prêmios. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Um carro zero quilômetro no valor aproximado de 60 mil reais, meu povo. É carrão para você. Preenche o cupom nas empresas parceiras e fique na torcida. InovaTec está com a gente nessa. Destaques celulares. Restaurante bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Vasoli. Olho vivo, Vistorias. Sorveteria Gela Boca. Doutor Hérnia. Sorteio final então, 6 de maio. Ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Olha, acabou o prazo para que donos de terrenos baldios, terrenos abandonados, possam fazer a limpeza dos locais. A partir de agora, quem não limpar o imóvel será multado. Os problemas que terrenos sujos causam já são de conhecimento de praticamente toda a população. Destaca o diretor do Departamento de Fiscalização de Obras, Gustavo Wendel. Mato alto, lixo jogado, vai ser recipiente para criador de mosquito da dengue, escorpiões, cobras, ratos, isso tudo é bem prejudicial à saúde. Um escorpião pode chegar até a matar uma criança. Então, tem que ser uma coisa que tem que ser levada muito a sério. O prazo para a limpeza foi até o último dia de fevereiro. Ou seja, março começou com a possibilidade de proprietários de imóveis com mato ou entulhos, qualquer tipo de lixo, serem multados. O valor chega a 1% do valor venal do imóvel. Quando o terreno encontra-se em maior estado de conservação, mato alto, lixo jogado, quando vê claramente que o terreno está em maior estado de conservação, ou seja, não está limpo. A multa é exatamente para a punição de quem não faz a limpeza adequada do seu lote. A multa não isenta o dono de fazer a limpeza. Mesmo pagando a autuação e não limpando o local, o proprietário pode ser multado novamente. Mesmo se ele não fizer o pagamento e não limpar, ele corre o risco de ser multado em dobro. E essa multa vai ficar ligada ao imóvel e pode vir a execução fiscal da prefeitura. Mesmo se fizer o pagamento e não limpar, porque o pagamento da multa não exime da obrigação do proprietário de manter o seu lote limpo. As equipes de fiscalização estão nas ruas e, claro, que além disso, o Departamento de Fiscalização de Obras conta ainda com uma arma muito importante. A denúncia dos moradores. Nós temos um cronograma em que cada fiscal é responsável por uma região da cidade, apenas para ser mais assertivo na fiscalização. A gente tem um passo a passo, um cronograma e as denúncias são aferidas também em casos individuais. A gente sempre acata as denúncias, além do cronograma diário nosso de fiscalização e verificação dos terrenos em cada bairro. Então, atenção, viu? A partir de agora não tem mais notificação. Já foi divulgado amplamente para todos fazerem, então, a limpeza dos terrenos. Isso já foi publicado, o decreto já está em vigor. Então, se você tem um terreno baldio aí, um imóvel desocupado, que está acumulando lixo, mato, qualquer tipo de sujeira, você tem que fazer a limpeza, senão será multado. E atenção também à população que pode fazer, então, as denúncias e, obviamente, ajudar a fiscalização. Então, se você faz a limpeza, se você está tudo certinho, está cercado lá, não precisa se preocupar. Agora, se você tem um terreno ou um imóvel, não precisa ser exatamente um terreno, se você tem um imóvel aí que está acumulando sujeira, faça a limpeza, senão é murtinha. E, ó, a primeira multa, o valor 1% do valor venal do imóvel. Não fez a limpeza, esse valor pode dobrar. Não fez a limpeza de novo? Outra multa, outra multa, outra multa. E esse imóvel pode ser depois, quem sabe, até ir para leilão, viu? Se não fizer o pagamento dessas multas e não fizer a limpeza do terreno. Então, essa multa, ela fica atrelada ao imóvel. Mesmo que você tente vender, vai dar uma dor de cabeça danada. Intervalo e a gente volta já, já. Não sai daí, não. Que lindo! Que cor é essa? É Beijo Baiano, amiga. Beijo Baiano? Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor, galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura Velotex, 20 quilos, várias cores, a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quinzena do Consumidor na Giga. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor. E para comemorar, a Giga preparou várias ofertas. Tem caixa térmica 34 litros Popstar, apenas 69,99. Cesto fechado, 60 litros com tampa, só 39,99. Escorredor de louça, apenas 29,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. Giga, a gigante do celular. Todo Dia Todimo, para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos, quando você quiser. Porcelanato 61 por 1,20, esmaltado, polido e retificado, 119,90. Torneira do Cológica Lavatório, 179,90. Porta MGM Laminada, 649,90. Caixa d'água forte e leve, 1000 litros, 399,90. Parcelem até 10 vezes, sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo Dia Todimo. Precisou? Encontrou? Comprou? Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de em pés para sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Estamos de volta, meu povo. Terça-feira, 8 de março. E aí, você já abraçou aquela mulher especial na sua vida? Ou aquelas mulheres especiais? Não só hoje, né? Hoje é só para lembrar. Mas a valorização da mulher tem que ser todos os dias. E o mês de março é o último mês de verão. Neste mês, teremos a transição para o outono. Vamos conferir agora como que fica, então, o tempo durante esse mês? Há o verão, estação do calor, das férias. Neste período, as temperaturas permanecem elevadas e os dias são mais longos do que os dias de outras estações. O verão no Hemisfério Sul começou no dia 21 de dezembro de 2021. Com temperaturas altas, nesta estação, as pessoas aproveitam o dia para caminhadas, piqueniques e, como o Três Lagoas é a cidade das águas, natural que aproveitem os rios para se banhar. Gosta do verão? Sim. Por que você gosta do verão? Ah, pelo fato de poder sair mais cedo para caminhar, né? Gosto sim. Por que você gosta do verão? Ah, o verão, né, como ela diz, né, você sai para caminhar, você tem toda a temática de Três Lagoas, que tem vários lugares para você ir, rios, ranchos, piscinas e assim por diante. E também o famoso tereré, né, com o seu calor, não tem o tereré. Demais. Por quê? Por causa desse vento, dessa liberdade. Esse clima gostoso para caminhar? Gostoso, ameno. É, mas no mês de março o verão já começa a se despedir, porque no dia 20 entra o outono. E na última estação foi marcado aí pelo fenômeno Laninha. Em várias regiões do Brasil, houve os extremos, como a estiagem aqui na região centro-oeste e o excesso de chuvas para a região sudeste. Agora, no mês de março, as temperaturas seguem em elevação. O outono só começa no dia 20. Antes disso, ainda teremos alguns dias para aproveitar o verão. Neste mês de março, de acordo com os modelos, a previsão indica que as chuvas ficarão abaixo da média, como explica a meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Valesca Rodrigues Fernandes. Conforme os dados climatológicos, para o mês de março ocorrem precipitações entre 100 a 200 milímetros no estado do Mato Grosso do Sul. E a previsão para o mês de março indica chuvas abaixo da média climatológica nas regiões sudoeste e pantaneira do estado. Destaca-se que para a região norte e nordeste do estado, podem ocorrer acumulados de chuvas que superem a média histórica, devido, provavelmente, à ocorrência de zonas de convergência de umidade do sistema meteorológico que foi observado em janeiro e fevereiro sobre a região. Já no restante do estado, espera-se chuvas dentro da climatologia. Já em relação às temperaturas médias, os modelos indicam que grande parte das regiões do estado terão temperaturas acima da média climatológica, entre 26 a 30 graus, exceto na porção nordeste do estado, que indicam que as temperaturas ficarão abaixo da climatologia, entre 22 e 26 graus Celsius. Em relação aos cuidados, devido ao tempo mais quente e seco, atenção, então, à hidratação. Então, recomenda-se, então, que tome bastante líquido e evite exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Geralmente, ocorre entre as 10 e 16 horas. Agora, minha gente, deixa eu falar com você que precisa de internet ágil e rápida. Quero falar com você, que quer fazer a sua casa brilhar. Mas não é um brilho qualquer, não. É o brilho do sol da Claro. É aquele brilho que te dá mais autonomia para jogar, estudar e até mesmo acompanhar os seus programas favoritos, sem nenhuma preocupação. Sabe do que eu estou falando, né? Faça a sua casa brilhar com a internet Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil comprovada pelo Speedtest. Aproveite o melhor da internet com a Claro, minha gente. Ligue agora mesmo 0800-720-1234 e faça a sua casa brilhar, gente, com 500 mega, pagando apenas R$ 49,90 por mês. Olha que precinho pequenininho, R$ 49,90 por mês, no combo, com telefone fixo incluso. Olha que demais. É imperdível, meu povo. Repetindo para você, não se esqueça, anote, salve na sua agenda. 0800-720-1234, para você poder aproveitar, então, 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês. Não perca essa grande oportunidade, essa grande oferta, não fique sem internet. Venha para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. E já está aqui comigo, dona Kelly Martins. Tudo bem, dona Kelly? Olá, Moutinho. Tudo bem e você? Bom, vimos agora um pouco aí a matéria do Israel Espíndola falando do tempo no mês de março, né? Mês de março que é marcado, então, por essa transição. Mas, ok, estamos ainda no começo do mês. Exatamente. E hoje um calorão danado. Hoje e os próximos dias, e no passado, e no decorrer da semana, né? Nada mudou, nada vai mudar. Eu sempre brinco que eu venho aqui falar da previsão do tempo, só que ela não muda, né? Nós estamos falando de calor e calor desde o fim de semana. E isso continua hoje aqui em 3 de agosto, nessa terça-feira, né? Que nós vamos ter novamente um tempo quente e seco, não só aqui, mas em todo o Mato Grosso do Sul, com a umidade aí que preocupa, variando entre 15% e 35% nas horas mais quentes do dia, que é ali no período da tarde, a partir de uma hora até três horas da tarde. Então, a umidade, esse índice é bem baixo, segundo a Organização Mundial da Saúde, e por isso requer, então, cuidado com a saúde. E esse forte calor associado à umidade, então, pode favorecer que haja uma formação de pancadas de chuva, não aqui na região leste, mas na região norte do estado, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Para a nossa cidade, para os municípios da região leste, não há essa previsão de chuva, pelo menos até quarta-feira, sem sinal de chuva, na quinta-feira também não. Sexta-feira há uma probabilidade bem remota de que possa, sim, ter uma pancada de chuva em áreas isoladas. E aí estamos esperando para o fim de semana, até este momento, é quando o volume de chuva está aumentando. Nós já estamos aí com o volume, a expectativa de 70% que chova no sábado e também no domingo, aqui em Três Lagoas e em alguns municípios da região leste. Vamos torcer para que isso aconteça. Enquanto isso, hoje os termômetros podem registrar temperatura máxima de 40 graus, continua o calorão e para quarta-feira mais calorão e um dia abafado aqui em nossa cidade. Você acompanha comigo isso aqui no painel, mostrando o cenário dos municípios. Aí, neste primeiro momento, nós temos as imagens aqui de Três Lagoas. Hoje pela manhã, olha só, sem nuvem no céu, o sol brilhando, mostrando que vai ser um dia quente, um dia abafado aqui em nossa região. São imagens feitas no momento em que nossas equipes de reportagem estavam na rua. Então, nós trouxemos aí essas imagens, mostrando que vai ser um dia bem quente. Agora sim, nós temos o cenário aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, na quarta-feira, pode registrar uma mínima de 26 graus, com uma temperatura máxima de 39. O município de Paranaíba, máxima também de 39 graus. Aparecido do Tabuado, ali na média, de 38 graus. Inocência mínima de 23, com uma máxima de 39 graus. E água clara, então, batendo o recorde na nossa região, 41 graus de temperatura máxima para quarta-feira. É o calorão se prolongando no último mês do verão. Mas vamos saber como é que está lá fora, quem está transitando nas ruas de Três Lagoas, debaixo desse sol aí, desse dia bem quente. Quem acompanha comigo por imagens, pela TVC, pela rede social, pelo nosso portal RCN67, Avenida Ranufo Marques Leal. Olha só, o perímetro urbano da BR-262, aqui em Três Lagoas, próxima região do Cristo, 34 graus, já fazendo aqui em nossa cidade, hein? podendo chegar a 40 graus até o período da tarde. Continue com a gente no TVC agora, vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já, já. Que cor é essa? É Beijo Baiana, amiga. Beijo Baiana. Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor Galão 3,6 litros, 82,90. Grapeado e textura Velotex 20 quilos, várias cores, a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Todo dia, Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 60x60, retificado 72,90. Bacinho Cepa Zip com caixa 399,90. Serra Mármore Bosch 479,90. Impermeabilizante Quartzolite Tech Plus Top 59,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Todimo. Precisou? Encontrou? Comprou. O governo do estado alerta para o aumento exponencial dos casos de gripe e covid em Mato Grosso do Sul. Desde janeiro, o número de pessoas internadas aumentou cinco vezes, pressionando a rede de serviços de saúde pública e hospitais. Para prevenir casos mais graves e mortes, é fundamental que todos completem o ciclo vacinal, inclusive as crianças. Vacinar é um ato de respeito e pode salvar sua vida. Governo do estado de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta, meu povo, com o seu TVC. E olha, meu pai tem nome. O tema da campanha do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais visa alcançar as mais de 2.600 crianças em Mato Grosso do Sul, que não tem, então, o nome do pai na certidão de nascimento. Vamos ver. Com o apoio da Defensoria Pública do Estado, o projeto foi organizado para promover a efetivação do direito fundamental ao reconhecimento de filiação. As inscrições já estão abertas na internet, no site da Defensoria. A ação será realizada no dia 12 de março, das 8 da manhã ao meio-dia, em 12 municípios do estado, além da capital. Segundo a Defensoria, durante a pandemia, a demanda relacionada ao reconhecimento de paternidade teve aumento expressivo, o que tira direitos como a pensão alimentícia e, principalmente, a presença do pai na vida do filho. De acordo com dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, em 2019, 2.764 crianças não tiveram o nome do pai registrado, na certidão, em Mato Grosso do Sul. No ano seguinte, a taxa teve uma leve queda, fechando em 2.644 crianças. Mas, no ano passado, infelizmente, o número não só subiu, como ultrapassou os últimos registros, chegando a 2.814 documentos com ausência de genitor. Na capital, foram 806 casos sem identificação do pai somente em 2021. E, para mudar essa situação, os responsáveis por crianças que não possuem o nome do pai na certidão podem fazer o cadastro na campanha através do site defensoria.ms.def.br. Lembrando que a campanha será realizada somente no dia 12, próximo sábado. E, olha, já estamos cansados de enfrentar fila em agências do Detran, é ou não é? Para pagar aquela multa, emitir documentos e até mesmo a CNH. Pois é, para facilitar, então, esse tipo de demanda, agora você pode atualizar o seu endereço pelo aplicativo do Detran e receber, por exemplo, o seu documento em casa. A tecnologia chegou para nos ajudar nas mais diversas atividades do dia a dia. Basta baixar um aplicativo ou acessar um site que você já consegue resolver várias situações. E visando simplificar e poupar tempo de quem precisa resolver coisas relacionadas ao veículo ou até mesmo sobre a CNH, o Departamento Nacional de Trânsito lançou a opção de atualizar o seu endereço através do aplicativo Detran MS, que permite você receber toda aquela papelada como multas, fraudes e até mesmo a CNH em casa, sem ter que enfrentar filas de espera em agências do Detran. Desde março de 2021, a atualização que antes era feita de forma presencial pode ser feita a qualquer hora e lugar pelo portal Meu Detran ou aplicativo Detran MS. Basta entrar no site ou baixar o aplicativo do Detran, realizar o cadastro, procurar por habilitação e alteração de endereço de condutor. Se houver algum veículo em seu nome, deve acessar também o ícone Veículo Atualização de Endereço. Para realizar a transferência de endereço, é simples. Quem explica pra gente como faz é a diretora de habilitação, Lina Zeinab. Pelo aplicativo do Detran MS, é possível resolver vários serviços na palma da sua mão. Pra baixar o aplicativo é muito simples. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular, ele é compatível tanto para Android quanto para iOS, pesquisar Detran MS, fazer o download no seu aplicativo, fazer o login e utilizar todas as facilidades disponíveis lá neste aplicativo. Por lá é possível você fazer a sua renovação de CNH, emitir a segunda via de CNH, emitir guia de multa ou licenciamento do seu veículo e fazer também algo muito importante, que é atualizar o seu endereço. Então, por meio do aplicativo você acessa, faz o seu login, atualiza o seu endereço como condutor ou o endereço do veículo para que possa receber as notificações de multa. E mantendo esse cadastro atualizado, você não é pego de surpresa caso haja o registro de alguma infração, porque você vai poder ser devidamente notificado com o seu endereço atualizado. Então, baixe aí e pode usufruir de todos esses serviços disponíveis no aplicativo do Detran MS. E se você ainda tem dúvida em realizar a atualização via internet, confira algumas vantagens. Você saberá quando cometeu uma infração, poderá identificar o condutor infrator no prazo. Não será surpreendido em uma blitz com a informação de que a sua carteira de habilitação está suspensa e você saberá se for vítima de uma fraude. Que bom, né? É a digitalização dos serviços públicos para facilitar a vida do contribuinte, do brasileiro. Meu povo, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos encerrando, aliás, eu vou encerrando minha participação no TVC por aqui. Vem aí o nosso bloco do esporte dentro do TVC agora. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Pra voltar a sorrir, a Hora Único cuida de você do começo ao fim. Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Único conta com um time de especialistas pronto pra te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Único pra cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Único Implantes. Você pode e merece melhor. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Seja bem-vinda à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Muito boa tarde senhoras e senhores. Hoje o momento do esporte aqui dentro do TBC é o RCN Esporte. Olha, neste dia 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Um beijo muito especial para todas as mulheres de 0 a 90 anos que praticam o esporte, principalmente para as atletas de alta performance, para as atletas do final de semana e para aquelas meninas que treinam todos os dias. Meninas de 70, de 60, de 80, de 50, de 40, de 30, de 20, não importa a idade, nós amamos vocês, meninas. Feliz Dia Internacional da Mulher. Como o próprio Rúdio disse, né? É clichê, mas todo dia é dia da mulher. E para começar bem o nosso RCN Esportes, vamos falar de Campeonato Brasileiro de Futebol. É, já está rolando o Campeonato de Futebol Feminino. E ontem à noite, o São Paulo empatou com o Flamengo. Roda! Na partida que encerrou a primeira rodada do Brasileiro Feminino de Futebol, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o São Paulo na noite desta segunda-feira no Estádio Luso Brasileiro. Com esse resultado, o rubro negro ficou na sétima posição com apenas um ponto. O tricolor paulista é o oitavo com a mesma pontuação. O São Paulo saiu na frente no confronto. Aos oito minutos do primeiro tempo, a zagueira Pardal aproveitou a cobrança de escanteio para marcar de cabeça. O empate do Flamengo veio apenas na etapa final. Aos 21 minutos, a lateral Dani Silva perdeu a bola na entrada da área e Gica bateu colocado para deixar tudo igual. O rubro negro volta a entrar em campo no próximo domingo, quando visita o Crespon. Um dia antes, o tricolor recebe o Real Brasília. E é claro que o RCN Esportes também incentiva e apoia o atleta amador, principalmente quando se trata de mulheres. Eu estou recebendo a Sônia Lúcia dos Santos, que é coordenadora do Núcleo da Melhor Idade da C. Juvel. Muito boa tarde e obrigado por você ter aceito o nosso convite para falar das meninas que estão representando o Três Lagoas. Quantas modalidades estão sendo aplicadas lá com essas atletas? Oi, boa tarde. É um prazer enorme, principalmente para estar aqui falando de mulheres. Que bacana. Eu faço parte da Secretaria de Esporte e Juventude e Lazer da C. Juvel e lá nós trabalhamos com a melhor idade, há 20 anos só. Então, nós temos a categoria de 50 anos, de 60 e 70 anos. Mas qual a modalidade? Voleibol adaptado. Só o voleibol? Sim. Masculino e feminino nós temos. Que bacana. E essas meninas, elas saem para competir, viajam para competir, não é mesmo? Sim, nós participamos da Liga do Estado de São Paulo, da CBVA, e agora nós vamos participar do Mato Grosso do Sul. E fomos, o time de 50 chegou a ser campeã brasileiro. São essas meninas que estão na tela? Sim, são essas. Olha aí, olha, levantando o troféu. Parabéns a essas meninas que representaram muito bem. Três Lagoas foram campeãs. Como é que quem está nos acompanhando, está nos assistindo, de repente uma mulher está assistindo e quer fazer parte desse time campeão? Como é que ela faz para se inscrever? É só ir lá no fórum esportivo da Lagoa e fazer a sua inscrição e já começar. Então, se você quer também praticar esporte, ginásio, a da Lagoa Maior, é isso mesmo? Sim. Qual o horário que vocês estão lá? Das 7h às 11h e das 13h às 17h. Todos os dias, de segunda a sexta. Que bacana. Agora, Sônia, é bom ressaltar também que todo esse treinamento tem o acompanhamento de um educador físico. Sim, nós temos o educador físico. Nós fazemos também, sempre há preocupação, nós pedimos o atestado médico, eles passam pelo médico, e o médico que vai avaliar e falar que o idoso está hábito a fazer o exercício físico. E nós temos profissionais capacitados e que se interagem realmente com a melhor idade, porque se não tiver o perfil, não adianta. Verdade. Agora, Sônia, o que muda na vida dessas mulheres aos 50, aos 60 e até mesmo aos 70? Começar aí a praticar o esporte. Então, é muito interessante a história, quando elas chegam lá, muitas chegam depressivas. E eu vou te garantir que com 15, 20 dias elas já estão curadas, interagidas. Eu tenho idosa de 85 anos. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com elas, eu tinha 40, hoje eu estou com 61, já faço parte do time, já foi o primeiro ano que eu joguei na estadual. E é muito, é gratificante, porque você aprende todos os dias com elas, e elas nos trazem, assim, muita alegria, muita felicidade. Não são fáceis, não vai achar que, ai, que gracinha. Mulher, né? Mulher, você já sabe, não preciso nem dizer, né, meu parceiro? Mulher, agora você imagina um time interino, mulher. Três categorias, três categorias. Mas é aquilo, a gente luta tanto pelo empoderamento da mulher, então elas têm voz, elas sabem o que querem, e assim a gente vai levando, e é muito gratificante você ver o crescimento, não só como atleta, mas como pessoa, que você encontra as pessoas muito depressivas, e de repente, o esporte é vida, é qualidade, né, é tudo de bom. E a socialização, o esporte propõe você se socializar com outras pessoas, conhecer novos amigos, né, formou outro núcleo de pessoas. Agora, me fala uma coisa, Sônia, essa galera que viaja pra competir, eles já vão, assim, com sangue no zóio mesmo, assim, pra competir, pra trazer a taça, ou não, ah, vamos lá, que o importante é só participar. Não, quando chega que nós vamos participar, aí eu, lógico, que é minha obrigação enquanto coordenadora, falar, olha gente, o importante é participar, é vencer, é consequência. Mas não é com sangue, já é com sangue derramando, quando chega, e nós já temos, a gente participa da estadual, nós já temos certos municípios, que treinaram, treinaram, e hoje são excelentes atletas, porque querem pegar Três Lagos, pela nossa qualidade dentro do esporte. Tá vendo, não tem essa, o esporte, meu amigo, independente da modalidade, treinou, o atleta, da idade também, o atleta cheio com sangue no zóio que quer ganhar. Pra gente encerrar nosso bate-papo, que é muito gostoso, parabéns às meninas novamente, parabéns também aos homens, né, que fazem parte, mas hoje, em especial, em Dia Internacional da Mulher, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras e também para os nossos ouvintes, já que nós estamos ao vivo também na Cultura FM, pro Dia da Mulher. É, a gente até não gosta de ficar falando, hoje é o Dia Internacional da Mulher, né, então, eu quero, assim, até deixar, é uma coisa que é minha, não deixe de queimar para você se empoderar, não, vai à luta, lute cada dia para que você cresça, cresça e vai para o esporte, porque o esporte é qualidade de vida, o esporte é saúde, o esporte é tudo de bom. Que bacana, é isso mesmo, se você está desgostoso, se você está desgostosa, triste, deprimida, é, qual outras coisas que a gente carrega na vida? Ah, pensando que já está velho. Trauma, rancorosa, ah, já cheguei no fim da vida, negativo, vá para o esporte que você vai se reencontrar com certeza e vai abrir um novo mundo para você. Sonia, muito obrigado, parabéns pelo seu dia, tá bom? Obrigada. E mande um abraço a todas as meninas do vôleibol de Três Lagoas da melhor idade, viu? Nada de chamar de idoso, falei de idoso, da melhor idade. Porque nós temos até uma frase assim, idoso é seu preconceito. Tá vendo? Idoso é seu preconceito. E o esporte, meu amigo, é categoria e a melhor idade. Sonia, brigadão demais, tá bom? Obrigada, eu. Ó, o RCN Esporte fica por aqui, é o intervalo que já vem aí o pulseira de prata. Até agora. Seja bem-vindo.